Bem-vindo ao meu canal, hoje com participação especial do esposo. Bem-vindo, amor. Obrigado. É sempre uma alegria estar aqui partilhando. E o assunto que nos pediram de hoje foi como sair da rotina do casamento. Depois de um tempo de casada, aquela adrenalina, a novidade... A lua de mel ainda, né? Um ano ainda dá e lua de mel. Vai passando e tende-se a cair numa rotina. Exatamente. Porque os dias vão passando e aquilo que era toda novidade vai entrando naquilo que é normal, natural, no dia a dia, né? Tudo na nossa vida é desse jeito, né? Você começa, tem aquela empolgação e depois cai na normalidade. E aí, o que fazer quando cair nessa normalidade? Quando fica tudo muito comum. Depois que as coisas caem numa normalidade, nós precisamos estar atentos a resgatar algumas coisas que nós tínhamos no tempo de namoro. Aquela questão de sair pra tomar um sorvete, um açaí, ou até mesmo sair pra jantar. Não só numa ocasião especial, um aniversário, mas um dia que não tem nada pra celebrar no seu amor, casal, conjugalidade. Então essa saída, elas ajudam. E aí você cria aquele dia especial. Se não é dia de namoro, dia de aniversário, de nada, é o dia do nada. Não tem nada pra comemorar. O fato de estarmos juntos já é um motivo para comemorar. E é importante, assim, no nosso relacionamento, por exemplo, eu sou uma pessoa muito programada. Eu já estou lá na frente em questões desses momentos de lazer. Porque nós temos os nossos momentos com a família, com os amigos, com a comunidade, em missão. Mas aí eu tô falando da nossa conjugalidade. Eu e ele, ele e eu. Isso, um paro outro. E aí a minha programação começa com muita antecedência. Porque aí a gente tem que fazer uma reserva de dinheiro. Tem que pensar na questão da agenda. Então nesse momento... Onde você vai ficar? Se é um hotel, você vai gastar um pouco mais. Se tem uma viagem aí, quanto vai gastar de combustível. Então, se tem passagem aérea. E tem que haver uma programação, né? Beleza. Só que isso é bom, até um certo equilíbrio. Mas pode também atrapalhar no caso de quem é espontâneo, como o Guilherme, né? Ele é uma pessoa muito espontânea que quer viver intensamente o hoje. Exatamente. Eu não... Pra mim, eu não perco oportunidades, né? Surgiu aquela oportunidade. Por que não fazer? Só porque não programou. Esses dias a gente tava aqui em casa. Aí uma irmã de comunidade falou assim, vamos tomar uma oçaí? Aí eu falei, vamos. Então, ninguém programou, não mandou e-mail, não mandou mensagem. Foi naquele momento. Ah, a gente tava aqui, vamos tomar oçaí, vamos. A Fernanda antigamente, não, nossa, jamais. Se não tinha programação, pra ela nunca não ia dar certo. Mas eu falei pra ela, não, calma. Existem realidades que sim, você precisa programar. Mas existem situações que a própria vida vai proporcionar pra gente. E isso é bom que a gente viva dessa forma. E foi importante, a gente viveu isso já no namoro. Não estava programado, não estava preparado psicologicamente pra aquela situação. Eu já ia emburrada, a gente já discutia, eu já travava. Então, assim, isso gerava um conflito no relacionamento. Hoje, casado, depois de muito diálogo e de muito, assim, alinhamento em relação a isso, é muito legal porque isso se tornou algo, assim, espontâneo em mim também. Eu fui aprendendo a viver bem as oportunidades, a providência divina naquela situação. Mas também o Guilherme foi percebendo a importância de se programar. Então, ele não tinha isso, né? Ai, você tá lá na frente já, meu Deus. Era agressivo, né? Pensar assim, nossa, daqui seis meses. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, como que eu vou falar daqui seis meses, né? Ele acaba falando isso. Eu não sei se eu vou estar vivo. Nosso aniversário de casamento, né? Que nós celebramos há um tempo atrás, um ano. Nossa, eu comecei a organizar, nós começamos a conversar sobre isso há muito tempo antes. Porque a gente precisava ver a realidade, o que iria, o que dava, o que não dava, renúncias que a gente precisava fazer. Então, a gente se programou meses antes pra poder fazer de uma forma tranquila, serena, que a gente pudesse curtir aquele momento a dois. E é importante você cultivar esses momentos importantes, o aniversário, o aniversário do esposo, da esposa, o dia dos namorados, qualquer que seja essa data, ou se você já é mãe, já é pai, viver também o dia das mães, o dia dos pais, vocês podem... Porque, assim, depois que os filhos vêm, é natural. A gente não tem filhos ainda, mas a gente convive com muita gente que já passa por isso e já passou por isso, né? É muito comum o que acontecer. Você se volta inteiramente pro filho. E isso é natural. É algo que tem que acontecer. Uma criança é um bebê. E ela depende totalmente do pai e da mãe. Mas, conforme o tempo vai passando, você precisa ir alimentando a sua conjugalidade. Porque se não vem o primeiro, daqui a pouco vem o segundo, o terceiro e assim por diante. E você vai perdendo aquele relacionamento que você tinha antes. O que é isso? A amizade. A amizade que você tinha antes. Você sai pra trabalhar cedo, porque tem que colocar comida em casa. Aí a esposa também arruma os filhos, vai trabalhar, volta, faz o almoço. E tem que pegar o filho aqui, tem que pegar ali. E quando chega a noite, eles estão tão cansados que cada um vira pro lado e dorme. E o que que acontece? Depois que os filhos crescem, depois que eles vão tomar o rumo na vida... Depois que você chega a uma certa idade, é normal que o filho saia da casa dos pais. É raro, e é uma exceção, quando o filho permanece com os pais ali durante um tempo maior. E aí quando você se vê, você tá sozinho com o seu esposo, com a sua esposa. Mas você não tem mais aquele amigo. Vocês se tornaram ótimos pais, mas aquela conjugalidade acabou não evoluindo. Então quando vocês estão lá no final da vida, você parece que tá com um estranho dentro de casa. E isso não é bom, porque no final da vida vão ser só vocês dois mesmo. E independe o tempo de casado que você tem. Se é um ano, dez anos, vinte anos, trinta anos. A rotina, ela é importante, ela faz parte da vida, ok? Mas é importante no casamento que você também faça o esforço pra não cair numa rotina excessivamente. É muito prolongada. Ai, gente, caiu. Caiu, faz parte, né? É, não é fixo na parede. É como a gente coloca o durex, né? E aí é importante não ficar prolongado nesse tempo de rotina, porque isso pode sim acabar prejudicando aquele encantamento, o enamorar-se, o amor, né? Que precisa ser regado como uma planta. Então existe a realidade de você fazer no dia a dia algo natural, normal. Uma flor, um chocolate, um bilhete. Uma comida gostosa. Uma mensagem que você mande no WhatsApp aí. Mas também viver esses momentos importantes, aniversário, aniversário de casamento, dia dos pais, dia das mães. Algumas datas que pra vocês são importantes, então é importantíssimo vocês viverem. E não deixar também que os filhos distanciem vocês um do outro, né? Por mais que vocês estão vivendo na mesma casa, vivendo juntos, há essa distância de coração. Que isso não aconteça, mas que você viva para o seu esposo, viva para a sua esposa e viva para os seus filhos também. Bom, é isso que nós queremos compartilhar com você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deus abençoe. E hoje a gente se encontra sempre nesse canal, por isso eu convido você a curtir, dar um like aí no vídeo, inscrever-se, ativar o sininho e deixar o seu comentário aqui embaixo. Deus abençoe. E se você é esposo ou esposa, mande para o seu cônjuge, mande aí para o seu pai, para sua mãe, quem sabe você não casou ainda, mas tem o pai e a mãe. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Então se você fala assim, mas eu já tenho 50 anos de casado, meus filhos já saíram de casa todos. Comece hoje. Dê o primeiro passo, faça uma janta especial para o seu esposo. Chega com uma rosa para a sua esposa. Não deixe com que o tempo seja também um empecilho. Viva como se fosse o primeiro dia de namoro, né? Tenho certeza que essa dica você pode colocar em prática hoje. Não deixa para amanhã não, viu? Deus abençoe.